Bom dia, gente! Boa tarde para vocês. Então, eu vou explicar para vocês que tem muita gente perguntando e tem muita gente que não sabe o que é um make and take. Eu deixei lá nos meus stories ontem, mas eu achei melhor deixar gravadinho aqui no feed, porque fica para sempre, né? Um make and take, como a frase diz, é fazer e levar. Make é fazer, take é levar. E é um projeto muito comum em feiras de scrapbooking, tanto aí no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, quanto na Europa. Então, as empresas querem demonstrar a utilização de um material. O que elas fazem? Elas convidam você para ter uma mini aula, te dão um mini kit, te dão um mini projeto, você senta na mesa com a professora e faz aquele projetinho com aquele material e leva para casa o teu projeto pronto. Isso quer dizer um make and take, que é uma coisa muito comum em feiras de scrapbooking. Só que make and take online nunca aconteceu. Eu pesquisei muito, Judy pesquisou muito e nós somos as pioneiras no make and take online e a gente está muito feliz com essa ideia, muito feliz, porque é sempre bom trazer uma ideia diferente, né? Para esse mundo do artesanato. Então, o nosso make and take, ele vai acontecer nos dias... Deixa eu ver aqui, para não falar a data errada. Eu acho que é 25 e 26 de fevereiro, é uma sexta e um sábado, e o horário de 16 e 30, horário Brasil. Num dia, você e eu que vou estar dando aula, e no outro dia vai ser a Jude. A gente ainda não decidiu quais são os dias que nós vamos dar aula, mas a gente vai fazer um sorteio. E vai fazer um sorteio ao vivo, para vocês verem quem é que vai ficar com a sexta e quem é que vai ficar com o sábado. Outra coisa, quando vocês fizerem a inscrição, a inscrição está na nossa bio. Você entra na bio, onde tem as informações sobre a gente, sabe? Logo que você abre o Instagram, e lá tem um linkzinho escrito assim, linktree. Você clica lá no linktree, que vai direto para o make and take online. Se você clica no make and take online, você abre uma página para fazer a inscrição, tá? Então, você pode fazer o make and take online nos dois dias, se você puder. E não esquece de deixar o seu e-mail, porque a gente só pode, Então, como eu estava dizendo, a gente só pode enviar o link do make and take para vocês com o seu e-mail, tá bom? E eu acho que isso é tudo. Mas se vocês tiverem... Ah, sim! Se vocês quiserem também, porque nesse formulário, a gente pergunta se vocês querem fazer parte do grupo do WhatsApp. O que vai ser, assim, um grande prazer para a gente, porque a gente, nesse grupo, a gente vai ter... Antes da aula, antes do make and take online, a gente vai ter mini tarefas para vocês fazerem, porque quando a gente abrir o Google Meet no dia da aula, vocês já devem estar com todo o projetinho encaminhado para fazer junto com a gente, tá? Então, é isso. Por isso, a gente está muito feliz com a participação de todas vocês. E bora lá, que tem muita coisa legal para a gente fazer, eu e ajude. Nós estamos trabalhando, assim, quase que o dia inteiro juntas para esse make and take ser, assim, um grande sucesso, um grande sucesso. O mini kit digital vai ser super fofo. O mini projeto também vai ser super fofo. E a gente conta com todo mundo para ser um dia muito feliz, tá bom? Um bom sábado para vocês!